Fala galera do canal do Ubisoft Brasil, no programa de hoje nós teremos a data do Beta de For Honor, a DLC de Steep e a trilha sonora de Ghost Recon Wildlands e do filme de Assassin's Creed. Fica aí comigo até o final, hein? Eu sou a Mariana Nery e esse é o WeDrop de hoje. Já tem um tempão que eu tô falando aqui pra vocês que as inscrições pro Beta de For Honor estão abertas, mas na semana passada uma galerinha veio cobrar, mas Mário, quando que é de apos de essa data? Porque realmente, gente, me desculpe, eu não falei a data. Mas como paciência é uma das maiores virtudes do meu pequeno gafanhoto, eu venho aqui falar agora. O Beta fechado vai estar disponível entre os dias 26 e 29 de janeiro de 2017, ou seja, esse mês, daqui a pouquinho, semana que vem. Aê, é isso? Então se você ainda não se inscreveu, corre lá, porque senão é só na data do lançamento do jogo, que é no dia 14 de fevereiro. Os links, como sempre, eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, uma próxima notícia, vamos? Quando vocês veem essa imagem que o nosso editor maravilhoso Danilinho colocou gentilmente aqui do lado, o que vocês pensam? Se a resposta foi SIP, meu querido, você está muito enganado. Esse é só um dos muitos momentos que você vai poder viver no mundo aberto e perigoso de Ghost Recon Wildlands. O jogo só chega no dia 7 de março, mas a galera do UbiLoud, que é o canal oficial da Ubisoft no YouTube, disponibilizou uma provinha aí de uma faixa exclusiva que vai ter no jogo. E quem que é peça dessa trilha é o compositor Alan... O instrumentista, arranjador e produtor. Como eu estava dizendo, Alan Johansen, o cara já trabalhou com nomes como Queens of Stone Age e Arctic Monkeys, ou seja, tem coisa boa vindo por aí. E para quem está sofrendo com esse calor infernal, principalmente nesse Rio de Janeiro que está fazendo 40 graus todo dia e prefere ficar no ar-condicionado, tomando sorvetinho, jogando steep, eu vou falar para vocês que chegou um novo pacote de expansão chamado Adrenalina. A DLC está irada com roupas que brilham no escuro. Para ser mais claro, são 3 roupas de ski e 2 de wingsuit, tipo aqueles macacões assim de wingsuit. Vai voar tipo vagalume, brilhando? Porra, o Atari está de sacanagem. Não, né? É tipo o Tron. Além disso, esse pacote possui 3 desafios noturnos, que é para você desfilar os seus novos modelitos. No close, assim. Se você está pensando que é só isso, você está muito enganado, porque se você quiser desfilar com o estilo à luz do dia, você também pode. Tem um kit bastante chamativo, com 2 novas pranchas, 2 novas roupas e o wingsuit maneirão na cor branco, assim, classicão. E quem já garantiu o Gold Edition e o Season Pass, é só correr para o abraço, é só correr e baixar. Mas quem tem a versão standard, pode adquirir o seu separadamente. Lembrando que o link de tudo o que eu falei está, com certeza, aqui na descrição. Se eu fosse o Danielinho, eu, enquanto eu apontava para a descrição, colocava uma bomba saindo da minha mão. Duvido. E vocês acharam mesmo que euzinha, a pessoa que está mais hypeando, o filme de Assassin's Creed não ia falar dele justamente na semana de lançamento? Gente, nunca, jamais. Isso nunca ia rolar. Mas, assim como eu, você está marcando a bobeira da vida, porque ainda não foi conferir o filme. Mas eu tenho uma desculpa, tá? Eu estou trabalhando muito, não tenho tempo. Mas se eu fosse você, garantiu os seus, até porque daqui a pouco, ó, o filme vai, ó, sair de cartaz, viu? Acabou de entrar, mas já vai sair, porque é assim, ó. Piscou, saiu. Tipo você, Amanda. Pisca aí. Saiu. Piscou, saiu. E para embalar mais o clima do filme, eu venho aqui falar que a trilha sonora oficial do filme de Assassin's Creed já está disponível no Spotify. E ela foi feita com o maior carinho e só por feras do mundo da música. E o link de tudo que eu acabei de falar vai estar aqui na descrição, juntamente com ele eu vou deixar um link da postagem do Facebook que a galera do Spotify fez contando várias curiosidades do elenco do filme. E da trilha sonora, né? E não menos importante, da trilha sonora. E eu espero que vocês tenham gostado do Drops de hoje, galera. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele like muito gostosinho. Compartilhe nas suas redes sociais. Semana que vem nós estaremos de volta, como sempre. Espero vocês. E... Au! Tchau. O que que foi isso? Marco Jackson!